Tido muitas conversas com vários fundos internacionais, em Nova Iorque nós conversamos mais de 40 fundos, todos interessados em vir para o Brasil, mas querem que o Brasil mostre maturidade e credibilidade. Para isso nós precisamos passar a primeira das reformas, que é a Previdência, eu acho que já destrava um pouco. Mas não só isso, nós precisamos avançar. O Brasil precisa avançar. Tem muito dinheiro lá fora, esperando a gente dar esse sinal, sair a fumaça branca. Por enquanto a gente não tem fumaça branca, a missão não tem. Quanto ao mercado halal, eu concordo com o senhor. Eu acho que é um mercado interessantíssimo. Vai na Indonésia, são 260 milhões de pessoas, 268 milhões de pessoas. E é o país que tem mais muçulmanos no mundo. Mais de 90%. Só que eles nem importam carne fina da gente. Mas, eu acho que nós precisamos abrir um pouco. Eu tive com o embaixado, com o ministro da Agricultura da Arábia Saudita. E ele disse para mim, com toda a clareira. O Brasil, hoje, exporta 50% da carne de frango que vai para a cidade da Arábia Saudita. Vocês têm que deixar um, tem que ser cinco para um. As indústrias podem ir para lá, fazer lá o sistema produtivo e fazer o sistema halal desde o nascimento até o abate. Então, vocês hoje fazem o abate canal em alguma coisa e vendem como se fosse. Eu preciso proteger o meu país, a senhora precisa proteger o seu. Mas, convença as indústrias brasileiras a colocarem uma planta lá e que tenham cinco mandando. Então, eu acho que o Brasil vai ter que ser mais ousado no mercado internacional. Nós temos grandes oportunidades, volto a dizer que somos desconhecidos e que nós podemos fazer muito mais. O Vietnã foi um dos países que eu tive como ministro da Agricultura.